O peito na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Muito boa tarde, vamos chegando para mais uma transmissão maravilhosa da CrecTV. Torcemos juntos com você. Hoje, campeonato estadual sub-16, ainda na fase regional, onde teremos Costa Rica, Paraíso das Águas, Aparecida do Tabuado e Cacilândia. Hoje, teremos o grande duelo entre Costa Rica e Cacilândia. O peito na bola, na raça, é o craque em campo, o nosso campeão. Estamos aqui no Estádio Lairtão, onde dentro de alguns minutos acontecerá o grande jogo entre Costa Rica e Cacilândia. Vamos para a escalação das equipes Rogerinho, da equipe técnica, na cinegrafia, o meu amigo Fábio Garcia e na na raça, Ramião Pia Gentili. O Garcia estava dando uma pose muito estranha, meu Deus do céu. Sua defesa é uma muralha, atacante que faz gol. O Costa Rica vem a campo com a seguinte formação. 1, Dani. 2, Cauê. 3, Piauí. 4, Rian. 5, Arthur. 6, Matheus. 7, Guilherme. 8, Pedro. 9, Pelé. 10, Vitinho. E 11, Gui. Esse é o time escalado pelo professor Tiquinho. Já a equipe do Cacilândense vem a campo com a seguinte formação. 1. Parece que é Christian. Christian. 1, Christian. 2, Daniel. 3, João. 4, Luiz. 5, Eric. 6, João também. 7, Emanuel. 8, Cauã. 9, Lener. 10, Pedro. Henrique. E 11, Juan. Vamos lembrando que está escrito a mão aqui do Cacilândense. O do Cacilândia. E o que acontece? Tem dois João G. Então, um a gente vai chamar de João Silva. E o outro de João Moura. Essa é a escalação de Cacilândia que vem a campo, vem a Costa Rica. Para encarar o time da casa, o time do creque. O Costa Rica que vem com o seu uniforme tradicional branco, com detalhes em azul. Já a equipe do Cacilândia com vermelho, com detalhes em branco. Lembrando, Rogério. E amanhã, lembrando que amanhã, aqui nesse mesmo estádio, nesse mesmo horário, terá o jogo mais importante da história do Costa Rica. Costa Rica e aqui da Uanense. Jogo válido pelas quartas de final. Costa Rica precisa de uma vitória simples para classificar pela primeira vez a semifinal do Campeonato Estadual Série A. O grande Costa Rica chega, chega para fazer história. Está baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Achei o que está acontecendo. Aí, melhorou agora. Boa tarde para todo mundo que está aí conosco na CrecTV. Fica um nosso convite especial para todo mundo estar conosco aqui também. Hoje a gente vem para prestigiar a nossa base que já vem escalando vários talentos que a gente tem certeza que em breve vão poder estar também com o nosso profissional. Obrigado, Garcia. Obrigado, Ramiro, pela oportunidade de estar fazendo futebol com vocês. E o convite para amanhã para a gente... Hoje é uma abertura e amanhã é para concretizar esse trabalho de futebol que vem sendo feito pela diretoria do Costa Rica Esporte Clube. Pela base e também pelo profissional em parceria com o município de Costa Rica, uma cidade para todos. E também a Câmara de Vereadores de Costa Rica em nome do vereador e do presidente Ailton Amorim. Um abraço para o prefeito Cleverson, também para o vice-prefeito Rony Cota. Nossos parceiros também apaixonados por futebol, sempre acompanhando a CrecTV e quando não está na CrecTV, está nos estádios também. Ramiro, mais uma vez, convite para amanhã, gente. Vamos lotar o estádio, porque amanhã é um dia de decisão. Eu tenho certeza que amanhã a gente sai com a vitória, recuperando aí a nossa maré boa, que foi de contusões, cartões, né, virioses que os jogadores pegaram. Mais da metade do time acabou ficando doente, infelizmente, mas eu tenho certeza que amanhã a gente volta com tudo. É verdade, Rogério, amanhã é um grande desafio. Vamos colocar mil pessoas no estádio em Costa Rica. É o grande desafio que nós fazemos para a torcida do Cobra do Norte, campeão estadual de 2021, que vai começar agora o jogo aqui em Costa Rica, campeonato estadual sub-16. CrecTV, torcemos juntos com você! Começa o jogo aqui no estádio Leartão, Costa Rica solta a bola, mas já recupera a equipe do Cacilândia, vem num ataque perigoso pelo lado esquerdo de campo, olha a bola levantada na tira! A zaga do Costa Rica, lance de perigo logo no começo da partida, a equipe do Costa Rica quase, quase, toma um gol, mesmo tendo soltado a bola. Cochilou o time do Costa Rica ali, tirou bem da área ali o jogador, que foi o Rian, e salva a equipe do Costa Rica. Vai no susto, né, Ramiro? Já para começar, para acordar logo. Rapaz, olha lá, mas agora vem o contra-ataque do Costa Rica, vem Pelé, vem Vitinho, melhor dizendo, tocou a bola no Onze, que é o que vai fazer, o Costa Rica bateu! Para fora! Já estava marcado o impedimento, o Guilherme não pode rar um gol desses, Guilherme. Já estava marcado o impedimento do João Guilherme Ferreira, Lopes Vieira, o Gui, que tinha que ter estufado as redes, né, Ramiro? Já deu descontada, né, Ramiro? Chegou, colocaram pressão, a zaga do Costa Rica afastou, e o contra-ataque já veio firme ali para pegar e colocar respeito. Então, foi um contra-ataque bom, pena que estava impedido, mas tinha que ter finalizado. Foi lá e cá, o time do Costa Rica já mostrou seu cartão de visita também, ali, e eu só posso dizer, caraca, lagartixa, você bebeu água pra caramba, é o que diria a minha avó. lateral para a equipe do Costa Rica, o Garcia fazendo... Está tudo bem, Garcia? Fez um pouco de ânsia, está tudo bem, achei que estava legal. Lembrando que o Garcia está vindo uma virose forte, né? Bem complicado. Esse é, meu amigo, o Fábio Garcia, Buritico Puense. Bola lançada na área, buscando o jogador que é Gui, Gui rola atrás. A gente vai se habituando aos nomes dos jogadores do Costa Rica. Briga por ela na área, a bola vai sobrar. Pro Cacilândia. Vamos se habituar primeiro aos nomes dos jogadores do Costa Rica, e depois nós vamos se habituando com o jogador do Cacilândia. Afinal de contas, você está na CrecTV, torcemos junto com o Crec, aonde o Crec estiver. Nós somos torcedores, sim, do Costa Rica. Já já vem aquela... Ah, você está torcendo pro Costa Rica? Tá, a gente torce pro Costa Rica. Aqui é a televisão da torcida, amigo. Devia chamar até Cobra do Norte TV, de tão torcida que nós somos. Olha a batida de longe! Gol! É do Costa Rica, Pedro Henrique, Pedro, 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 número oito! Eu falava no jogo passado, no campeonato desse tem que sentar a chinela de longe. Pedro, abre o placar para o Crec. Agora o Crec tem que ir para o Cacilândia, não tem nada! Que golaço do Pedro, meteu a chinela dela, o goleiro até pulou. Joga a luva, goleirão! A bola estufa! A rede do Cacilândia, Costa Rica. Bela jogada do Pedro, batendo de muito longe, cara, da intermediária. Uma bola que o goleiro não aguardava. A bola foi no fundo das redes. Agora o Costa Rica tem um... Não tem nada a equipe do Cacilândia. Lembrando que a equipe do Costa Rica tem o goleiro Dani. O lateral direito, Cauê. A zaga tem Piauí, Rian, Arthur ao volante. O meio campo formado com o Pedro. Matheus ao lateral esquerdo. Também temos a armação Vitinho no ataque Pelégui. Essa equipe do Costa Rica, do técnico Tiquinho, do preparador de goleiros Marquinhos, do preparador físico Maurício e também do nosso querido auxiliar de rouparia lá, o seu Edmar e também da nossa fisioterapeuta Thaís Olímpio. Que está aqui como maçoterapeuta, mas ela é fisioterapeuta. Escanteio para o Costa Rica. Vamos para a cobrança. Parece que é o Vitinho que está posicionado. Ele que estava treinando o profissional. Está voando o Vitinho. Vem para a cobrança. Olha o Costa Rica. Pode fazer mais um. Bola levantada na área. Quem é que sobe? Tira a zaga do Cacilandense. A bola ainda viva na área. Para o Guil. O Guilherme briga por ela. A bola vai sair. Novo escanteio. Não, tiro de meta. Deu tiro de meta. Vai repor a bola o goleiro Christian. Sai jogando. Buscando o João. Sobe o Pelé. Tenta dominar a equipe do Cacilandense com o Juan. Bola bate no Gui e sai lateral. Vem o Cacilandense. Agora a bola prensada por ali. O juiz falou que segue o jogo e dá vantagem para o Cacilandense. João. Ele olha de lado. Busca o seu parceiro que é o Luiz. Luiz vai tentar o passe buscando o lateral esquerdo. O lateral esquerdo que é o João Moura. Recupera a bola. Recupera a bola o Arthur. Arthur passou para o Gui. Vai chegar bem. Agora o zagueiro do Cacilandense limpando e saindo jogando. Corta mais uma vez a bola a equipe do Costa Rica. Bola para frente. Chega no João de novo. Vem o Cacilandense. Chega ali o Pedro. Dá um tapa na bola. A bola sai lateral. Vai começar. Na lateral direita do Costa Rica a gente tem o Cauê. A zaga a gente tem o Rian e o Piauí. Pedro, o autor do gol. Vai levantar a bola na área. Vai buscar o ataque do Costa Rica. Bate, rebate. Faz a defesa, Christian. Christian já sai jogando com o jogador número 5 do Cacilandense. Pelo lado direito. Recupera a bola o Vitinho. Briga fica com o Costa Rica. Olha o Costa Rica. Bela jogada para o Gui. Pelé na área. Para Vitinho. Vai começar com o Pedro. Pedro forçou ali no Cauê. A bola sai. É lateral para a equipe do Cacilandense. Rogério já vai ajeitando a câmera que vai me filmar. Vai trazer um pouco de beleza para o jogo. Que é pouca beleza. Não é que eu vou trazer mais beleza. É pouca beleza que é o que eu tenho. Um cara desprovido, né? Sai jogando. Costa Rica com o Matheus. Matheus busca o Vitinho. Marcado pelo volante do Cacilandense. Recupera a equipe de Cacilandense. Que felicidade daquela pancada que o Pedro soltou. Já traz uma tranquilidade para o time do Costa Rica. Voou uma pecinha aqui. Rogério já ajeitou por ali. Sai jogando o Piauí. Piauí. Nem para o Pedro, nem para o Gui. Melhor para o Vitinho. Vitinho. Deu tapa na frente. Agora não para mais. Vem Vitinho. Para o Gui. Demorou o Cauã para passar. O Guilherme errou o passe. Sai jogando aqui com o Juan. Juan tenta a pedalada. Chega a marcação do Pedro. A bola vem no número 10. Que é o Pedro Henrique. Vitinho. Para o Guilherme. Vem o Gui nela. Rasga bem por ali o número 8. Do Cacilandia. Que é o Cauã. O Guilherme fez a falta. O Gui. Torcida do Cacilandia. Tem uma torcidinha presente no estádio. Torcidinha que a gente fala não com desrespeito. Pelo contrário. Vem com torcida a equipe do Cacilandia. Geralmente são os familiares que vêm assistir. Os filhos. Nesse sonho. De ser jogador de futebol. Quem será o campeão? Costa Rica ou atual vice-campeão dessa categoria? Campeão sub-15. Costa Rica bem forte. Lembrando que essa categoria é sub-16. O Crec é o atual campeão sub-15. Deve ter vários remanescentes aí desse ano. Dani. Dani busca o Cauã. Cauã domina a molecota. O Vitinho pede. Ele inverte. Tenta buscar o Arturo. Agora sim. A bola vai chegar no Gui. Briga com ela. Passou pelo primeiro. Vai fazer. Na trave. Ainda viva. Olha o Pelé. Ele segura. Ele tenta a chegada. No Vitinho. Vem o Gui. Aí o Gui desperdiçou. Aí o Gui toma uma só na Havaia. Porque desperdiça uma chance clara de gol. Vai sair jogando a equipe do Cacilândia. Vem Gui. Gui com ela. Ele busca o Pelé. Pelé para Vitinho. Vitinho para Guilherme. Aí a bola bateu no braço do Guilherme. Na Costa Rica tem dois Guilherme. Tem o Gui que joga a onze. E o Guilherme que joga a sete. Os dois aí. No comando de ataque da equipe do Costa Rica. CrecTV. Torcemos juntos com você. Na melhor transmissão. do futebol sobre dezesseis. É aqui na CrecTV. Agora erra invertido de bola. Equipe do Cacilândia. Bola para Gui. Gui já passou pelo primeiro. Ele vai acelerar. Chega a marcação. Rouba a bola do Gui. Vai tentar ligar o ataque. Para Juan. Para Cauã. Juan agora. Melhor é o lateral esquerdo que é o João Moura. Chegou o Pedro. O juiz marca a falta. Do Pedro em cima do Arthur. Em cima do João Moura. Eu estou achando que o gol não foi do Pedro não. Eu estou achando que o gol foi do Arthur. Eu vou até me firmar. Mas parece que o gol não foi do Pedro não. Parece que o gol foi do Arthur. Deixa eu aumentar nosso placar aqui também. Que está 0 a 0 até agora. Depois eu vou confirmar com o Garcia. O Garcia está mais próximo. Foi o Arthur, Garcia? Ou foi o Pedro? Foi o Arthur mesmo. Então fica aqui a nossa retificação. O gol foi do Arthur. Aquele golaço do Arthur. Vitinho. Tira dali. Pé de bola ao Cauã. Cauã com ela. Agora perde a bola do zagueiro. Perde a bola também do Pedro. Vem o canudo dali. Bateu. Agora o Guilherme. O Gui em posição de impedimento. Começa o jogo com o João Silva. João para Luiz. Para o lateral direito, que é o Daniel. Daniel vai buscar o Emanuel. Recuperar a bola o Pedro. E a falta marcada. Deixou o pé ali. O jogador que parece que é o Cauã. Falta em cima do Pedro. Vai cobrar a falta da equipe do Costa Rica. 1 a 0. 1 a 0 o placar para a equipe do Costa Rica. Que vai vencer no jogo aqui no Lartão. Sai jogando. Buscando o jogador que é o Arthur. Arthur no autor do gol. Erra o passo. Costa Rica. Recupera o Arthur. Sofre a falta. Juiz deixa o jogo seguir. Para Vitinho. Vitinho para o Arthur. Arthur começa tudo com o jogador que é o Piauí. Rian com a bola. Matheus. A bola vai voltar no Rian. Piauí. Vai acelerar com o Cauã. Cauã. Vem pelo lado direito. Bola cruzada. Bola perigosa. Quem é que sobe? Olha lá. O Costa Rica desperdiza a chance. Sai afastando mal. Vai chegar o Vitinho para a batida. Bateu o Vitinho. Desviado. A bola vai sair no escanteio. Gostei que vai chegando, Ramiro. Mas aquela máxima pode acontecer, né? Quem não faz, leva. Já perde. Aí pelo menos teve um que teve impedido. Mas dois gols bem nítidos, né? Então a gurizada tem que pôr a cabeça no chão. O Tiquinho tem que orientar para a gurizada pegar e não perder esse tipo de gol aí. Porque 1x0 não é nada. 2x0 não é nada. A gente sempre tem essa máxima nas nossas transmissões. Então precisa ir para cima a gurizada para meter o gol aí. E não ficar apertada depois no segundo tempo. Descanteio. Bela observação do Rogério. 2x0. Um placar perigoso. Vitinho na cobrança. 1x0 para o Costa Rica. Bola levantada. Quem é que sobe? Tentar a zaga. A bola vai sobrar lá para o Piauí. Piauí levantou de novo. Faz a defesa, Christian. Convocar a torcida aí do Costa Rica e dar uma subida para o estádio. Está bonito. O dia está gostoso. Existe uma parte de futebol. E parece que tem mais gente do Cacilândia, né Rogério? É, tem bastante gente do Cacilândia. Então você que está aí em casa. E tudo bem que está assistindo a gente. Dá uma audiência. Mas a presença do torcedor é sempre mais importante aqui no estádio do que na CrecTV. Chegue em casa depois. Revê o jogo. Gera views para a gente também. Porque ajuda o canal do Costa Rica e Sport Clube a crescer. É sempre importante também estar sempre reassistindo. Mas a torcida no estádio é de primordial importância. E agora marcado mais um impedimento dele. Deu falta. Do Gui. Eu esqueci da câmera. Deu um baita bocejo aqui. Ficou bonito de ver. Parece uma amorça, Rogério. Essa aí. Eu perdi o take aqui em Ramiro. Ufa. Hoje meu amigo Fábio Garcia, buritico puense. Está muito bem trajado com o seu... Infelizmente, a gente manda até nossos mais sinceros sentimentos de recuperação do município. de buritico pu. Que foi destaque, infelizmente, nas grandes manifestos do Brasil em relação aos problemas da nossa época. A grande geológica da vítima que a cidade tem vários problemas de erosão. A gente que já teve um problema de erosão aqui. A gente que já teve um problema de erosão aqui. A gente que foi um dinheiro lascado para resolver. Então, a gente não imagina como a gente faz com essa. Para que a população de Costa Rica entenda, Buritico pu é uma cidade alta e em cima é plano. Então, construíram casas em cima. E daí a água, muita chuva, a água acaba escoando para as beiradas. E daí acabou gerando 50 erosões. Olha o lance. Depois eu falo. Vem Vitinho. Bela limpada. Bateu. Vitinho. Salva, Cristian. O Vitinho é acostumado a partir para dentro e bater de perna esquerda. Faz a defesa do goleiro Cristian. Bela defesa. E eu falava. Aí a água escorre e faz aquelas erosões. São mais de 50. 26 são grandes. Para a população de Costa Rica tem a dimensão. Ali o buracão que tinha ali do hamstebit ali é pequeno, perto dos que tem lá. São quilômetros de erosão que é muito triste. Será um dinheiro muito grande para poder resolver o problema. Se resolver. Então, nossa solidariedade, né? Buritico pu que melhorou muito com a vinda do Garcia embora. Aí passa por isso agora. É triste. Nossos sentimentos aí, Garcia. Se a família estiver por lá ou está pensando em se mudar. O Garcia até comentou comigo antes. Chama para vir para Costa Rica. Costa Rica é a cidade acolhedora. Tenho certeza que eles vão se sentir em casa aqui. E vamos falar de coisa bela. Vamos falar de coisa engraçada. De coisa feliz. Vamos falar do Garcia. A vestimenta do Garcia. Que já é tradicional no Sub-16. Hoje ele vestindo. Está calor, hein, Garcia? Para usar um terno hoje. O Garcia com seu terno todo lilás. Com detalhes em brilhantes. Está muito bem vestido o Garcia. Com o seu sapato cores Pig Floyd. Recupera a bola o jogador que é o Arthur. Bate, rebate. O jogo travado. Aqui no Lertão. Está faltando um pouco de bola no chão. É o primeiro jogo. Costa Rica é franco favorito. Mas o Cacilândia vai mostrando que tem recurso quando tem a bola no pé. Quando não tem, sofre muito. Bradesco me mandou uma mensagem aqui. Parcele sua fatura em 30 vezes. A fatura... Olha lá de longe o Arthur arriscou de novo. Uma fatura de mil reais vira uma fatura de... 30 mil. Não, 30 não vira não. Mas vira pelo menos... Uns 10. De mil reais vai para 10 mil reais. São 30 parcelas de 333. Pouca coisa, pouca coisa. Minha parcela, minha vida. Vem... O Bradesco vem reclamar que eu estou falando das coisas aqui. Que perde o cliente ainda. Se jura abusivo. Já vem. Pelo lado esquerdo. O Guilherme pedalou para cima. Vai para o ataque à equipe do Costa Rica. Rasga a zaga do João ali pelo Cacilândia. Recupera a bola. Arthur faz uma grande partida. Vem a batida de longe de novo. A bola mascada. Vai saindo em lateral. Briga ali o jogador do Cacilândia. A bola bate por último ali no João Moura. É lateral para a equipe do Costa Rica. Se eu sou o Bradesco com esses juros abusivos. Sem vergonha. Cobrador de juros abusivos. Sabe o que eu fazia? Patrocinava a base do Crec para eu não poder falar mais mal desse. Tem isso. É o que eu faria. Aí eu vou ver. Eu não falo mais mal do Bradesco. Eu que nem posso falar do Bradesco. Patrocino a base do Crec que eu não falo mais mal. O Bradesco eu não posso chamar minha namorada de bem perto desse que eles me tomam. O que eu estou devendo lá? Uma paradinha para hidratação vai acabar sendo. Na verdade é paradinha para hidratação mesmo. Enquanto isso, vamos agradecendo você que está conosco na transmissão. Lembrando, se você quer patrocinar, se é um colaborador aqui da transmissão da CrecTV, entre em contato com o Ramiro no 67996-439191. O Rogerinho vai passar o número dele. O do Garcia a gente não pode passar porque o Garcia tem 12 namoradas. E daí pode criar um pouco de confusão. Um atrito, exatamente. Meu número é 6798176-8913. 6798176. Eu tenho certeza que quem patrocinar a base do Crec, Ramiro, vai. Além de estar demonstrando e mostrando a sua marca com qualidade, como a gente está fazendo com todas essas artes que são feitas pelo nosso amigo Garcia de Buriticupu. Uma direção de arte maravilhosa que ele faz aqui no trabalho, que vem realizando tanto na CrecTV, da parte do profissional, como da base. Vai ter seu logotipo muito bem exposto, muito bem divulgado. Além de estar participando e colaborando com um projeto que é extremamente de respaldo, um projeto que é extremamente de responsabilidade com esses jogadores que têm o sonho de desprofissionalizar. Além de profissionalizar jogadores, com certeza a formação de cidadãos. Cidadãos, né, Ramiro? A gente sabe que muitas dessas crianças, e não só aqui no Crec, né? A gente tem casos para a nossa situação aqui isolados, né? Mas a gente tem garotos que estão sendo recuperados, que estão criando disciplina, que estão pensando no futuro. E não só na base do Costa Rica. Você que fizer esse investimento, eu tenho certeza que é um dinheiro que é muito bem valorizado e muito bem investido, mas também investir no esporte num contexto geral. Então, patrocine o Costa Rica Esporte Clube, patrocine aqui a base do Crec. Se você tiver interesse, é só comentar aí na live, manda seu número, comenta lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, que a gente vai sentar com você e vai fazer um trabalho de qualidade para divulgar a sua marca. É o Costa Rica Esporte Clube, forjando cidadão, forjando campeão. Esse é o nosso Crec querido, Cobra do Norte. Nós vamos empurrando a Cobra por aqui, 1x0, para a equipe do Costa Rica. Esse time que joga com uniforme branco, detalhes em azul. Saudade desse uniforme aí, viu, Rogério? É o uniforme azul, né? Esse uniforme tradicional que foi o que a gente foi campeão em 2021, mas a renovação vem, e junto da renovação vem também a renovação desses uniformes. Em breve também, para você que quer, esse é o primeiro jogo da base. O patrocinador que estiver interessado, Ramiro, porque o uniforme novo está em fase de confecção, mas ainda dá tempo do patrocinador entrar em contato com a gente e cravar o seu logotipo, a sua marca, no uniforme da base, que vai ter duas versões, né? Essa que é a versão mais simples, a versão número 1, e vai ter a versão número 2. Então, entra em contato, patrocina, que o seu logotipo também vai sair no uniforme da base do Costa Rica. Vai começar o jogo mais uma vez, vai retornar a atividade, a bola com o Costa Rica pelo lado direito, já cobrado pelo Cauã. Cauã leva essa bola para frente, lateral novamente para o Costa Rica. E aproveitando o ensino também, para a gente estar lá, os patrocinadores da equipe principal, né? Que são o pessoal da Visual Arte, o pessoal da Matéria Tintas, o pessoal da Big Irão Sondas, a cadeia do Mentão, que é a FIJ, espaço fitness, a bregaria ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil, e o pessoal da Speednet Internet, a entrada com reuniência, e também o pessoal... E o pessoal da Matéria Tintas, a gente também, a Nascimento de Costa Rica, o Fundo Esporte, e o Governo do Mato Grosso do Sul, obrigado aí pelo que está proporcionando também, o esporte profissional tem que ser cada vez mais valorizado, o esporte tem que ser valorizado em todas as bocas, a gente tem que ser um dos grandes caminhos para a gente, a nossa agorizada e também a população longe de outras coisas erradas. O esporte é um instrumento muito importante no combate a muitas desigualdades. Bola levantada na área, Costa Rica chegando, quem sabe o segundo, a bola bate, rebate por ali, olha o gol, a bola vai passando, o Cristian está abençoado, o Cristian, rapaz do céu, quanta sorte do Cristian, o Vitinho, acaba com a sorte dele agora, o Vitinho bateu, bateu por cima do gol. A bola passa por cima do goleiro Cristian, tem dois jogadores do Costa Rica no chão, um parece que é o Pedro, o outro parece que é o Guilherme. Vamos confirmar por aqui. Cristian, está mancando o jogador novo. É que fica bom, né? É que tu pode só firmar aqui, tipo, o nosso Santos, ó, o Marroia. Eu que tô malhando bastante, fiz bastante abdominal, por isso tá bastante inchado no abdômen. Não sou boa, olha lá. Lance perigoso pra mim, tava impedido, olha o Cacilante, vai fazer. Dani faz um milagre! Bela defesa do Dani, cresceu pra cima do Cauã, pra fazer a defesa salvar o Costa Rica. Pra mim tava impedido o Rogério. Defesaça do goleiro do Costa Rica agora, saiu, cresceu pra cima do atacante. E você vê que o atacante bateu com confiança, Ramiro. Ele foi no cantinho, ele olhou pra bater, parece que ele tava bem consciente que ia colocar no cantinho, mas o atacante do goleiro do Costa Rica foi muito bem. Salvo, né, Rogério? Vamos pegar e vamos voltar o replay aí, pra quem tá assistindo com a gente. Reveja o replay, olha o ataque, vamos ver aqui. Não, Rabirinho, não tava não. Não? Não, não tava não. Deu pra pegar bem em cima da linha, mas o goleiro do Costa Rica agora foi muito bem, fez essa defesaça. Vai levantar a bola na área, a equipe do Cacilândia perigosa agora para a equipe do Costa Rica, quando batemos 27 minutos do primeiro tempo, lembrando que esse jogo vai a 40. Bola veio baixa, tira dali o Arthur. Arthur, por enquanto, o melhor da partida. Além do gol, vem fazendo uma partida bem consistente ali no sistema defensivo. O bom jogador, Arthur. Matheus, Guilherme. Rasga a equipe do Cacilândia. Tem mais torcida do Cacilândia no estado do que do Costa Rica, meu Deus. É, o pessoal tá, veio acompanhar bem aqui. E amanhã, Rogério, é promesso que o Aquidauana é esse, manda dois busão pra Costa Rica, hein? Quando eu tava saindo de lá, quero até mandar um abraço pra todo, todo pessoal lá de Aquidauana. A gente teve uma mudança de protocolo lá em Aquidauana quando chegou, mas é, inicialmente, deu uma dificuldade pra gente, mas foi uma mudança que foi feita pra todas as transmissões, que era feita ali, a gente montava uma estrutura bem na parte do camarote, né? Porque é onde possibilita... Vai pro lance, Armiro. Olha o lance do Costa Rica chegando por ali, olha o Gui, ele foi atrapalhado pelo Pelé. Pelé pro Gui, Vitinho, vem, fala, deixa comigo. Passou por um, por dois, rasga! Ali o João joga pra escanteio. Tá mancando o jogador número três, que é o João Silva, da equipe do Cacilândia, Rogério. Tem até zagueirão no aquecimento lá, ó. Armiro complementando. Então teve uma mudança, a gente montava num espaço lá, né? Até a gente foi montar, que ficava bom pra transmitir. Então a gente teve que fazer uma adaptação lá, né? Eu até emprestei um equipamento sem fio pro pessoal do Aquidauanense. Vai lá, Armiro. Olha lá, Vitinho, lance na área. Quem chega ali no Costa Rica bateu desviou de cabeça, bola sai, tiro de meta para o goleiro Cristian. A gente emprestou o equipamento pro Aquidauanense, pra equipe do Aquidauana, e o equipamento que eu emprestei acabou funcionando melhor do que o que a gente foi utilizar. O equipamento reserva jogando melhor do que o titular. E assim, até ser bem sincero, o equipamento que a gente tem de reserva é um equipamento assim que, entre aspas, tem uma qualidade inferior. Não tem, transmite muito bem com os dois. Mas é um equipamento que é pra mais perto, dizer assim. Mas funcionou bem a transmissão dele e a gente acabou tendo um pouco de dificuldade. Mas o pessoal de Cacilândia, da torcida, veio, nos recebeu muito bem. Após o jogo, brincou com a gente, foi lá, conversou, deu risada. Então, parabéns ao pessoal de Cacilândia, que principalmente a torcida sabe dividir as coisas. Sabe que a gente vai lá pra fazer um trabalho, pra mostrar o futebol não só pro pessoal de Costa Rica, mas pra todas as outras pessoas que querem assistir nos outros lugares. Tratou a gente muito bem e falou, né? Falou assim, Rogério, a gente vai com dois ônibus lá pra Costa Rica no jogo de volta. Então, pode ter certeza que a torcida do Alambrado, do Azulão, vai tá lá gritando. Então, meus amigos, é essencial. É essencial que amanhã a gente esteja lotado aqui, cara. É importante. Eles vão tá com cem pessoas aqui amanhã, Rogério. A gente vem com uma torcida grande aqui, mostra e empurra a Cobra do Norte, empurra a Cobra no McDawanna e aí vai ver que o resultado da torcida apoiando e participando é sempre muito importante. Rogério, o número 3, João Silva, tava mancando? Tava não, tá mancando. E daí ele até chegou a desmoronar quando ele viu que o companheiro dele, olha lá, vem chegando pelo lado esquerdo, vem o jogador que é o Cauã, cercou por ali, o árbitro mandou seguir o lance e não foi nada. O jogo, o Silva, tava mancando, chegou até que a Rígula, foi o Cauã, a 8, tirou o Cauã, o mentor, mas eu vou confirmar pra vocês já já, parece que foi o 19, Daniel. Mas eu vou confirmar porque não deu pra ver a numeração. Bora, Costa Rica, tá na hora de fazer o segundo gol. O Cacilândia vai crescendo nos últimos minutos. Entrou o 17. Vou confirmar aqui o 17, que é Pablo. A gente vai fazer um agradecimento aqui, ó, lembrando que os patrocinadores da base do CREC serão diferentes, mas vamos aproveitar o ensejo, fazer um agradecimento especial pro doidão que patrocina as transmissões da CREC TV, do profissional, né, conosco também o pessoal lá da Ultra Popular, que é patrocinador oficial do Costa Rica Esporte Clube, o Hospital das Baterias, Autopeças Mecânica, você que tá precisando aí de dar um trato no seu carango, é lá no Hospital das Baterias. Recarga de baterias, baterias novas também na troca e pneus, 3, 2, 4, 7, 12, 24. Vem o João, vai levantar a bola na área. A equipe do Cacilândia. Reclama que a bandeira andou, a bandeira não, a barreira andou. Vem João, bola alçada na área, corta dali o jogador que é o Pedro. Cacilândia com ela, Pedro. Achei engraçado assim, Rogério, não tem nenhum enzo, né? Foi milagre, viu? É, a Cláudia Raia quando soltou esse nome, ela não pensou em estraga que ela ia fazer no Brasil. Recupera a bola o Pelé, cercado por dois, não chega ninguém pra ajudar. Ah, o Pelé toca a bola, agora se desentende ali com os jogadores do Cacilândia. E demorou pra chegar o pessoal ali, pra reforçar o Pelé, hein? Vamos ver se vai vir cartão. Verdade que tá marcado esse canteio pro Costa Rica. Vamos conferindo aqui quem tá na live conosco. Obrigado pela companhia, mais de 100 pessoas nos assistindo nessa tarde maravilhosa de sabadão. Obrigado, Alessandro Silva, Matheus Pereira, Cléssley, Ricardo, Anelena Deodato, Vanessa Rosa, Alessandro Silva, João Matheus, Donizete Silva, Gabriel Henrique, Cauê Vinícius, Cauã Pereira, Viviane Cristina, abraço pra você, Viviane, minha amiga, obrigado. Aparecida Figueira. Olha lá, Costa Rica, Rogério! Desculpa te atrapalhar, Rogério, bateu o escanteio lá no lado direito, chegou o Arthur cabeceando, a bola passou, tirando o trave do goleiro crítico, que já tinha ficado vendido, Rogério. Tá de brincadeira, grisada. Vamos rever o lance aí. Olha a bola, o escanteio vem muito bem batido, a zaga do Cacilândia tem um pouco de dificuldade pra se posicionar, hein, Ramiro? Mas o ataque do Costa aqui tá precisando matar a jogada, cara. Já perdeu aí uns 3, 4 gols, e a gente não pode se esquecer daquela máxima do Ki. Quem não faz, acaba tomando. Precisa ir pra cima e fazer. Meu pai tá acompanhando a transmissão aqui também. Lembrando que eu tô com 2% de bateria, daqui a pouquinho é só amizade. Alô, seu Marcos, um abraço pro senhor também. Vou arrumar um carregador pra você aqui já, Ramiro. A gente já conecta e já resolve. Marcel Sancholi. Número 2 do Crec chama Cauê e não Cauã. Valeu, Marcel. É isso mesmo. A gente vai corrigindo aqui. Foi erro do Ramiro. Tales Felipe, Marcel Sancholi, Emanuel Pereira, Alessandro Silva, Rodrigo Barbosa. Abraço pra você, Rodrigão. Tá sempre conosco o pessoal de Alto Taquari. Tanto na Boleiros Pantaneiros, que em breve tem campeonato sendo transmitindo, hein. Já faz um tempo, o pessoal já tá com saudade. Ainda esse mês a gente começa um campeonato na Boleiros Pantaneiros. Alô, seu Marcos, Pergentili. Grande Marcão. Abraço pro senhor, obrigado por estar conosco, seu Marcos. Rodolfo Fagundes. Ramiro Israel te mandou um abraço. Manda outro. Rodolfo é braço. Manda outro. Abraço, Rodolfo. Obrigado por estar conosco também. Goleiro do Costa Rica. Tá trancado em casa e se preparando, hein, Rodolfo. Nada de tomar gol amanhã. Amanhã a gente passa o Aquidauanese. Com todo respeito à equipe do Aquidauanese, mas amanhã aqui é diferente. E depois de uma sequência, de quantos jogos sem jogar em casa, Ramiro? Três jogos. Três jogos. Três jogos consecutivos sem jogar em casa. Nós vamos jogar contra o comercial lá na Moreninhas. Depois do André Borges contra o Cochim. Cochim. E depois do Noroeste contra o Aquidauanese. São três jogos sem ver a nossa torcida. Lembrando que o Crec só venceu jogando no nosso estádio esse ano. Tá faltando a energia da torcida do Costa Rica que a gente recupera amanhã. São quatro jogos e quatro vitórias em Costa Rica. Uma por 2x0 contra a Serk. Uma de 3x0 contra o Operário. Uma de 1x0 contra o Cochim. Uma de 2x0 contra o comercial. Além de só vencer em Costa Rica, nós não tomamos gol. E isso dá uma retrospectiva boa pro Costa Rica. Que só perdeu duas vezes na história pro Aquidauanense. E poucos empates. Tem um amplo histórico favorável. E amanhã vai fazer prevalecer aqui esse grande histórico. Olha a paradinha ali. Não sei do que é aquela parada hoje. O meu moleque tá se recuperando ali. O pessoal vem conversar. Vê alguém bate a bola rápido ali. Também o João que tava mancando. Agora vai saindo. E eu não sei se... Não sou 16 a regra também a mesma. Mas se for, vão ser duas paradas já. Pra equipe do... Cacilândia. E depois só vai poder fazer mais uma parada. 1x0. Tá barato. O Costa Rica vai jogando melhor que a equipe do Cacilândia. Que xingou perigosamente algumas vezes. Mas a verdade é que o Costa Rica desperdiçou muitos gols. Já deveria estar com o placar um pouco mais elástico. Vamos pra cima deles, Crec. Vamos pra cima deles. Essas câmeras nossas aqui. Toda vez que a gente configura. Quando elas tem que pegar o som ambiente, elas não pegam. Aí quando não precisa pegar o som ambiente, elas pegam. Agora não precisava. Ela tava pegando. Vamos voltar. Já solta a bola a equipe do Cacilândia. Aqui tá com o jogador a menos. Não, teve a substituição já. 3, 2, 4. Teve a substituição. Já parou duas vezes o jogo a equipe do Cacilândia. Vem chegando. Mandar um abraço pro Enzo. Mandar um abraço também pro Gordinho. Sempre acompanhando a gente. Ele que fica lá na Maranata. Sempre acompanhando a equipe do Costa Rica. A Maranata que tá em reformas. Logo, logo. Um restaurante. Vai ser o novo point de almoçar aqui em Costa Rica. Uma nova experiência. Maranata. Restaurante. Chegando por aí. Trabalha a bola. Pedro para o Cauê. Cauê chegou pelo lado. Cruzou a bola. A bola chega pro Gui. Ele vai bater. Vai fazer. Salvou o Christian. Salvou o Christian. E vem chegando um vento de chuva, hein, Rogério? Vento de chuva. Aqui pro Laertão. Costa Rica precisa fazer um gol logo. Cauê. Pro Pedro. Pedro abelidoso. Cortou. A bola ficou um pouco longa. Rolou pro Matheus. Pelo lado esquerdo. Chega a marcação do Cacilândia. E joga a bola pra fora. A gente fica tentado falar comercial toda hora. Porque o uniforme é parecido. O uniforme vermelho lembra bastante o uniforme da equipe do comercial. Afinado. O rebaixado comercial. Segundo maior campeão do Mato Grosso do Sul. E hoje de manhã eu já dei risada, hein. E que tem o título do Mato Grosso, hein, se ele. Aquela foi boa, né? Foi boa demais. Os caras... É o mal do brasileiro. Não lê, né, cara? Os caras me soltam uma peça lá. Falando que o Cochin tinha escalado. Né? Um jogador irregular. Irregular. E os caras do comercial já estavam... Pior que vivuva achando que morto tinha ressuscitado. Uns já xingando a federação. Então, conversei com o Jean. O meu comercial sobrevive. Me ligou o Jean de tudo quanto é lado, cara. Tava escrito enorme lá. Primeiro de abril. Porque aí o comercial vai ficar na primeira divisão. Tava de brincadeira. Foi uma boa sacada do Jean da Arquibancada MS. Um abraço lá pro pessoal da Arquibancada MS. Agora errou muito feio. Mandar um abraço aqui também, ó. Nossa. A vereadora Rosângela Marçal Paz por aqui. A gente não viu nenhum outro vereador aqui. Não sabe se tão... Está aqui pra representar. Só vi... Dessa parte mais política. Só a vereadora Rosângela. E o secretário de Esporte, Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Ciência, Tecnologia... NASA. Invasão de... De planetas. O João Carlos. O João Carlos. Estava aí. Rosângela Marçal passou por aqui, cumprimentando a gente. Obrigado pela presença. Aqui na partida. Esses meninos, porra, esses meninos. Tem que fazer gol aí, pô. Já enrogou pra caramba, hein. E a chuva vem vindo, hein, cara. Ó. Já ali pelo lado da Maús já deve estar caindo um torozinho d'água que a gente vê por aqui. Já escureceu o campo, né, Rogério? Tomara que não chova, né, caramba. Torcer pra não chover, pra não dar uma... Aquela gotinha. Detonada no campo. É, esse será meu medo. É que o tempo tá pouco doido, né? Tem hora que tá quase pegando fogo. Quente pra caramba. Do nada vira esse tempo aí. Dá uma filmada na... Dá uma filmada nas nuvens aí, Garcia. Corta... Não, agora não, agora não, agora não. Agora não. Vitinho. Virou? Foi, agora filma. Agora o pessoal vai ver aí, ó, como é que tá o céu. Olha lá, ó. Lembrando que há 20 minutos atrás tava um solzão de rachar. Tava um sol rachando aqui. O jogo anterior entre Paraíso das Águas e Aparece do Taboado, a Gurizada sentiu duro o calor. E agora já tá... O Garcia, que foi fazer exame médico semana passada, foi no Ofitalmo. Porque vocês não sabem, o Garcia filma ali, né? Mas ele precisa de um monitor de 46 polegadas pra ele poder enxergar, né? O campo é pequeno, ele não consegue enxergar o campo. Vocês acham que a gente tá brincando, né? Não, pode perguntar pra Gurizada tudo. Gui, bela jogada, procurando o Pelé. Ficou um pouco atrás, ele brinca por ela. Vitinho tava meio longe, recupera a bola, o Pedro. Para a equipe do Castilândia. Olha lá, já vai sobrar aqui para o Piauí. Rian. Por enquanto, um a zero, aquele golaço do Arthur. Vai dando números para o jogo. Bola levantada na área, buscando o Gui. Faz tranquila a defesa do Christian. Será que ele tentou cruzar ou tentou chutar, hein, Rogério? Eu acho que foi chute mesmo, né? Eu acho que ele tentou cruzar, eu acho. Rogério, algum ponto positivo, algum ponto negativo a destacar nesse primeiro tempo? Ramiro, eu acho que é um ponto positivo que... A equipe do Castilândia teve poucas oportunidades de chegar a gol, né? Levar perigo. Eu, particularmente, só me recordo de uma bola chegada realmente nas mãos do goleiro do Costa Rica. E a zaga também, muito bem posicionadas. As bolas aéreas, a zaga do Costa Rica tá conseguindo tirar com bastante facilidade também. O que faz com que a bola não chegue no goleiro. E o nosso ataque tem a vontade para chegar. Olha lá, Rogério. Olha o Gui. Vai fazer. Gol! O Gui, que tinha desperdiçado duas, agora não perdoou. Erra o zagueiro. O Gui manda para o fundo das redes 2x0. 2x0 é o placargui. Gol número 11. 2x0 é o placargui. 2x0 é a cobra do norte do meu coração. 2x0 aqui no Lertão. Gui, ele aproveita a bola cruzada do Matheus. O importante nos segundos sinais do primeiro tempo. O Matheus cruzou na área. Errou o zagueiro. A bola sobrou para o Gui, que tirou do Cristian para fazer o 2x0. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos já já. Parabéns aí ao Gui. A gente vinha falando, Ramiro, né? Exatamente desses pontos. As vantagens e desvantagens. A equipe do Crec com uma defesa que está muito bem centrada, né? Evitando a bola chegar nas mãos do goleiro. E aí, o outro ponto era, o Costa Rica está conseguindo chegar bastante vezes dentro da área do Cacilândia. Está indo para cima. Tem uma facilidade boa para toque de bola. Mas, o ponto negativo era as finalizações que estavam faltando. Já havia errado pelo menos uns três gols que estavam bem na frente. E aí, vem agora nesse final de primeiro tempo para concretizar as boas jogadas que estavam sendo feitas. E conseguir fazer o segundo gol, né? Tem que ter posicionamento melhor ainda em relação a isso. Porque, com a quantidade de gols que errou, já podia dar dois. Já podia estar três. Talvez quatro a zero. Então, se quer garantir uma facilidade maior, se quer pegar e impor respeito perante as outras equipes, é muito importante que os gols em casa não sejam errados. Mas, eu tenho certeza que o nosso professor Mário Tiquinho vai conversar com a equipe agora. Vai... O... É Tiquinho. O Tiquinho. Marcos Tiquinho. Marcos Tiquinho. Mário Tiquinho. Mário Tiquinho. Mário Tilico. O... O Marcos Tiquinho. Ele vai conseguir realinhar a equipe agora. Aí, vocês viram que o Ramiro nem esperou, né, gente? Já deixou vocês no vácuo. Olha lá. Você estava lá, cara. Hã? Olha lá. Você estava te filmando lá e você não falou nada, cara. Eu não falei nada? Você estava lá, ó. Ah, que bom. Eu não... Está dormindo, pô. Então, o Ramiro vai para o descanso e a gente também. Então, Costa Rica teve esse retrospecto bom, faltando somente um pouco mais de finalização. Mas, o Tiquinho vai alinhar isso agora com a equipe. Vai orientá-los na melhor maneira possível para a gente pegar e ver o Costa Rica fazendo mais gols agora no segundo tempo. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho, a gente volta trazendo mais de Costa Rica, Crec, Cobra do Norte versus a equipe do Cacilândia. Diretamente aqui do estádio municipal Laerte Paz Coelho. Laertão. A gente vai mostrando aí os patrocinadores oficiais da equipe profissional. E, em breve, a gente vai ter também os patrocinadores aqui da base. Fica aí o nosso pedido especial para todo mundo que está interessado em patrocinar a equipe da base do Costa X Sport Club. Porque é muito importante que a nossa base tenha patrocinadores e tenha uma possibilidade de oferecer ainda melhores condições de jogo e de melhoria de estrutura para a nossa base. Daqui a pouco, a gente volta trazendo para vocês sempre um show de transmissão aqui na CrecTV. Fique conosco. Em breve, a gente volta com o segundo tempo. Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Sua defesa é uma muralha Atacante que faz gol No peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, no peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o azul e branco do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, no peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Sou a defesa, a muralha Atacante que faz gol No peito, no peito, no peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o azul e branco do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o creque em campo, o nosso campeão No peito, no peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Uma equipe que não se entrega Sabe bem o que a torcida quer Orgulho da nossa gente É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Do peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração No peito, na raça É o creque em campo, o nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte e do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o azul e branco do meu coração É a Cobra do Norte e do meu coração É o creque em campo, o nosso campeão No peito, na bola, na raça É o creque em campo, o nosso campeão No estádio Lari, então, o Costa Rica vai vencendo pelo placar de 2x0 O placar é perigoso, vamos fazer um terceiro rapidão Vamos fazer um terceiro, vamos pra cima deles, Costa Rica Já vai chegando pelo lado direito, a equipe do Costa Rica Parece sem alterações, viu? Até agora não vi nem uma plaquinha ali E também não vi nada de novo ali na equipe do Costa Rica E amanhã tem Costa Rica e aqui da Orense Às 3 horas aqui no estádio Lari, então Vamos colocar pelo menos mil pessoas E o ótimo desafio lançado Já que a equipe do Aquitão Anense tem que pelo menos com 100 torcedores Nós temos que colocar pelo menos mil pessoas aqui no nosso estádio Para a classificação histórica do Costa Rica Que se tudo correr bem, Deus quiser e vai querer Nós estaremos conseguindo a primeira classificação para uma semifinal O creque foi campeão em 2021 Passando a carruagem em cima de todo mundo O rolo compressor da Cobra do Norte Mas era um campeonato de hexagonal, né? O Costa Rica nunca passou a semifinal do mata-mata da Série A Vai ser a primeira vez, se Deus quiser amanhã Olha o Costa Rica chegando pelo lado esquerdo do Pelé Pediu a bola Tocou para ele, para o Gui, o Gui domina Vai tentar bater Chega o Cristian, dá uma reladinha nela Se sair para mim é escanteio, Rogério Deu tiro de meta para mim que pegou no Cristian, hein, Rogério? É cruzada, né, cara? Chutou bem ali É nessa hora que você tem que ter aquele centroavante Que está só na expectativa Aquele centroavante, né? E é lógico, a gurizada que está aprendendo, não É aquele centroavante que ele sabe Eu vou ficar bem aqui Porque se a bola passar do pé da mão do goleiro Eu guardo, né? Eu guardo Esse jogador é o Pelé Mas ele que deu o passe E daí não pôde estar lá na área para falar Agora eu se consagro Bola chega do lado direito aqui Da equipe do comercial Vem o Matheus para a marcação Bela roubada de bola do Matheus O Pelé abre pelo lado esquerdo Mexeu Mexeu sim, viu, Rogério? Parece que quem está lá na área Carrega a camisa 19 Parece que saiu o 7 Guilherme E entrou o 19 Que eu já vou te confirmar agora quem que é Aqui da equipe do Costa Rica Deixa eu te falar aqui agora Quem que é o 19 do Costa Rica O 19 é o João Eduardo Vai chegando Costa Rica com o Pelé Para Vitinho Vitinho para Matheus Matheus bola levantada na área Buscando o João Eduardo Chega ali o Pelé Rouba ela O Pelé então Que estava de centroavante Vem para a beirada E o João Eduardo vai fazer o 9 Bola levantada na área Quase o goleiro Cristian Entrega a rapadura por ali A bola sai para a equipe Do Não, faz a defesa O goleiro do Caciland Descarregador para o meu celular Ah tá Valeu, Rogério Botar o celular do papai Aqui para carregar Vai ficar bom de novo Dois a zero Por enquanto aqui no Laertão Costa Rica em busca do terceiro gol O Caciland Tentando sobreviver na partida Precisa fazer o gol dele Sai para lá Que não faça gol não Vamos Costa Rica Vamos Costa Rica Nós somos mais você Empurrando a Cobra do Norte Por aqui Falta para a equipe do Caciland Que vai tentar buscar a bola Tentar levantar a bola Lá na área do Costa Rica Faz a defesa O goleiro Dani Sai jogando com o Matheus Matheus Vai fazendo um bom segundo tempo Ele chega brigando por ali A bola é do Caciland Pedro Agora a bela roubada do João O João Eduardo botou o pé Na cara do gol Dois contra três Aí ele se complicou com ela A bola ainda sobrou Para o Costa Rica Vitinho Chegou batendo A bola vai saindo Em escanteio Chega perigosamente A equipe do Costa Rica Chega o Costa Rica Quase o terceiro Quase o terceiro Mas é uma jogada boa Né Ramiro Mas tinha oportunidade Ali se puxa para o canto Aqui e bate também É porque está jogando Pela esquerda Seria uma boa Mas optou por fazer o toque Chega mais uma vez Costa Rica É o alinhamento Que faz agora O Tiquinho Eu tenho certeza Que possibilita fazer Mais gols agora No segundo tempo Vai levantar a bola Na área da equipe Do Costa Rica Olha o gol Olímpico Tira dali o Christian Agora ele deu perigo De gol O Rogério Foi mata E a falta O que é que O replay Aqui o jogador Do crack O goleiro saiu Para tirar Ele pulou E levantou O pé um pouco alto Então aí Nas lentes atentas Do Rogerinho Confirmando a falta Do ataque De Costa Rica Já vai cobrar O goleiro O Christian Que fez pelo menos Dois milagres No primeiro tempo E no segundo Para viu Christian Tá bom Já jogou bem Deixa o Costa Rica Ampliar o placar Tava para acender O refletor Tava para acender o refletor Chuva Chuva Daqui a pouco Ela chega por aqui Também Torcer para aguentar Mais uns 40 minutos Olha lá Vitinho Roubou a bola Aí ele é perigoso Ele rola para o João A bola vai chegar Aqui no Pelet Rasga O jogador do Cacilândia Joga a bola para a lateral Manda um abraço Para toda a equipe Do CREC Que está lá assistindo A transmissão Com certeza Lá na televisão Do CREC Um abraço A todo o elenco Do Costa Rica Ele apareceu Na transmissão Do Rodolfo Cabelo de Boneca Nós cumprimentamos Todos os jogadores De comissão A bola vai chegando Agora no João O João domina Briga por ela Bate, rebate O centroavante Vai usando o corpo E aí o juiz Deu falta Você está rindo Do Cabelo de Boneca Não, dá falta Está de brincadeira Que você é falta Não foi nada Foi jogo de corpo Vai disputar A bola do corpo Você cai É falta Você não dá conta De ir no peito Rapaz Essa eu também Achei que Mandou uma hora Arbitragem Vem o Cacilândia Olhem fora do Cacilândia O vermelho Com o número branco Mas é um número Bem pequeno Dificulta bastante A gente conseguir enxergar Ter o número De quem está um pouco Mais longe Lateral marcado Para a equipe Do Bolsão Lá do Valdo Vou dar um abraço Para o pessoal As transmissões A Boleiros Pantaneiros Também Que faz a transmissão Dos jogos Amadores de Costa Rica E região E também Os times Amadores de Costa Rica São sempre muito apoiados Pela Passos E a gente Parabeniza E pela iniciativa De estar em centro Vendo sempre O esporte Aqui em Costa Rica Apoia bastante O esporte feminino Também Muitas vezes Esquecido Olha lá Rogério O Caxias vai vencer O Grêmio Pelo placar de 1 a 0 E o Galo Vai metendo 2 Na América E o Criciúma O Criciúma Eu acho que é amanhã O Rodolfo falou Para mim Que é hoje Ah é a partir Não já começou O Criciúma Olha a jogada Olha lá Bola lançada na área Vai sobrando Para o Costa Rica Porque furou O zagueirão Do Cacilândia Lance truncado Tenta de qualquer maneira Consegue um escanteio Para a equipe Do Costa Rica Lembrando que Vai ter Criciúma E Brusque É o irmão do Rodolfo O Rodrigo Está lá Jogando pelo Criciúma Ídolo lá O bom zagueiro Rodrigo Fagundes Que joga lá no Criciúma Encara o Brusque Na grande final Quem está conosco Aqui também É a mãe do Cauê Pediu para falar Para ele Que está torcendo Lá em Campinas São Paulo Como se estivesse Aqui na arquibancada Conosco Forte abraço Obrigado por estar Conosco aí na CrecTV Olha lá A bola levantada Na área Vem bem alta A bola O Vitinho Deixou passar A bola foi o vento Empurrou a bola Você viu Você vê que claramente O vento está contra a bola Está contra a bola Você viu Atrapalhou bastante Manda então um abraço Para a mãe do Cauê A família As famílias Tanto no profissional Quanto aqui nas categorias de base Sempre prestigiando O seu filho O seu irmão O seu sobrinho O seu esposo Muitas vezes Também irmãs Filhos Assistindo Acompanhando os atletas Do Costa Rica Em todo o Brasil Então a gente manda Esse abraço caloroso Ao Brasil Costa Riquense Todos que torcem Pelo Crec Brasil afora Mandou um abraço Para o Robério Araújo Boa tarde Transmissão Boa transmissão Meu filho Mandou o link De vocês Ele está aí Para jogar Pelo Cacilândia Somos lá De Quirinópolis No Goiás Abraço O Robério Quase xará Meu Abraço aí Também para a Débora Lá em Quirinópolis Goiás Marcel Sanchioli Show de transmissão Premium Bife Parabéns moçada Pela transmissão Iniciativa de transmissão Da base Transmissão top Imagem Boa mesmo Que o futebol Do Mato Grosso do Sul Cresça A gente trabalha sempre também Com essa fé né Ramiro A gente quer ver o futebol Do Mato Grosso do Sul Crescer Quem sabe Que seja o Costa Esporte Clube Em alguns anos Nas categorias top E lógico Arrastando aí também Os outros clubes Para que a gente tenha Um futebol De influência Em todo o Brasil É verdade Que cresce o futebol Do Mato Grosso Se as pessoas Que atrapalham O futebol do Mato Grosso Passa o chapéu Dando espaço Para os que querem Melhorar o futebol Do Mato Grosso Os que só falam bosta São os caras Que só falam porcaria Pela Papel higiênico neles Só sabe falar porcaria Para ajudar Não ajuda nada Só sabe falar bosta Mas a gente tem Uma leva de gente boa Também Que quer ver o futebol Crescendo e melhorando No nosso estado Abraço também Para Paula Regina Ferreira Assustei agora Rogério Achei que você estava Caindo agora Beijo Torcido especial Para os meus gêmeos João Eduardo e João Guilherme Paula Regina Abraço para você Paula Obrigado por estar conosco Paulo Tarsi O João Eduardo deve ser O centroavante que entrou Vamos ver se o João Guilherme Você vai ter que trocar o Cacilândia É a última parada que vai ter Três substituições por lesão Rogério Cacilândia tem que colocar Sérgio Para jogar Dar uma reação no time de Cacilândia Abraço aí para o Paulo Tarsi Ana Júlia Maurício André Lateral Esquerdo melhor Lateral boa assistência Esquerdo não sei qual Matheus Foi bem na assistência do gol Matheus Pereira Valeu Matheus Camisa 6 A mamãe do Matheus Também está na torcida Um abraço Obrigado por estar conosco Margarete Spett Também conosco Parabéns Vamos Matheus Nicolás Ferreira Torcida do Matheus Está grande por aqui na CrecTV Obrigado pela audiência de vocês Rogério Então o ataque do Costa Rica Tem essa peculiaridade É o gêmeos que está agora É o João Guilherme E o João Eduardo O João Guilherme Que é o chamado de Gui Fez o segundo gol O Gui que oscilou Bons e maus momentos ali Porque desperdiçou Chances claras de gol Mas também o Mert De ter criado essas jogadas Através do seu drible Da sua força Bem forte fisicamente Os dois O João entrou no lugar Do Guilherme Daí o Pelé Veio para o lado esquerdo De campo E o João Eduardo Foi para o centroavante E o Gui Que é o João Guilherme Eu prefiro chamar ele Até de João Guilherme Fica mais legal Já que é o João Eduardo E o João Guilherme O Gui Número 11 E o João com a 19 Deram bastante força física A esse ataque do Costa Rica Sempre costumo falar Que um centroavante Um atacante Ele tem Além da função De fazer gol Ele tem Uma função Que é muito importante Que é o de Buscar espaço E nessa busca de espaço Ele tem que ser marcado Então toda vez Que a gente tem Um atacante Que é muito bom Um centroavante Que é muito bom Existe a obrigatoriedade Por parte da zaga De dar muita atenção Para aquele cara Porque se não ele chega Ele mata E é nessa chegada Que ele mata Que ocupa a cabeça Dos zagueiros É que os outros jogadores Têm oportunidade De fazer gol Nessa movimentação Então Tem-se a função De fazer gol Mas tem-se também A função De ocupar a cabeça Dos zagueiros Para sobrar espaço Ali para os demais Conseguirem Ir para cima também Quem sabe fazer gol Não sendo a função O famoso alugar Um condomínio Na cabeça Dos zagueiros Entrou agora Duas substituições Entrou o 13 Na equipe Do Cacilândia É Seleção de Cacilândia O 13 Que é o Carlos Caique E também entrou O 19 Que é o Daniel Já tinha entrado O Pablo Teve uma outra Substituição Que a gente não Conseguiu enxergar Daqui Que parece Que é o João E o Sérgio Que foi pedido Não veio para o campo Tinha mais uma Substituição Podia ter feito E agora Não pode mais mexer A equipe do Cacilândia Explico por que Porque já fez As três paradas E agora Mesmo tendo Uma substituição a mais Não pode mais mexer Três paradas Por lesão Da equipe do Cacilândia E o Costa Rica Uma no intervalo Ainda pode parar Três vezes o jogo Dois a zero Costa Rica A gente até entende Né Ramiro Que tem Esse nervosismo Por parte Dos jogadores Já estão com Dois a zero A gente já está Com quinze minutos E vinte e seis segundos Deixa eu até inverter O nosso Nosso placar Aqui agora Porque ele acabou Zerando Ele bateu uma hora Ele não faz Noventa minutos Ele fez Uma hora Então vamos colocar Quinze aqui Dezesseis Para já arredondar Aí Então o time também Fica um pouco Cômodo com essa situação Porque ele já está vencendo Já é segundo tempo Vencendo de dois a zero Mas é importante A agorizada Na hora que estiver assistindo Posteriormente o jogo Colocar Isso na cabeça De que O quanto é importante Você manter Uma Uma crescente Né Ramiro Manter a crescente Ir para cima Fazer mais gols O Costa Rica Chega no gol Da equipe do Cacilândia Com bastante frequência Mas está faltando Os gols sempre Pode até dizer Que é bem semelhante Até o Estou errado dizer Que às vezes Até o O profissional Chega muito também Mas às vezes Acaba pecando Na finalização A diferença é que O profissional Não tem sorte E o da base A bola está conseguindo Ainda chegar Lá no goleiro O do profissional Às vezes Ela está ficando No meio de campo Ficando nas laterais Nas pontas E apesar de gerar volume Acaba não tendo Grandes sinalizações E os goleiros Que só jogam Quando jogam Contra a gente E quando acerta A finalização Aí os goleiros Você vê o Dida Olha lá Vitinho Vai chegar Vai fazer Vitinho Bateu Em cima do goleiro Olha o Cristian Soltou Quase o João Rapaz O Cristian Que fazia uma grande partida Agora quase entrega Rapadura ali Viu Rogério Vai vir o contra-ataque O jogador do Costa Rica Caiu O Piauí cerca E agora virou Um cai pra cá E cai pra lá Aquela travada De bola ali Rogério Pra mim Ela não pode fazer O jogador do Cacilândia Travou a bola Com as duas pernas Aquela ali Tinha que ter parado o jogo Depois teve uma falta Pro Cacilândia O juiz não deu Vai mal Arbitrante Rogério Faltou perna Faltou perna ali Agora pro zagueirão Do Costa Rica Mas também Faltou perna Depois pro Pro atacante Do Cacilândia Do Cacilândia Então no Costa Rica Deu sorte Mas realmente Você bateu uma pernada Desse meio de campo Até chegar na Na melô Da área ali Lá na meiuca Vai mexer o Costa Rica Vamos ver quem vai entrar Lembrando que amanhã O time do Costa Rica Recebe aqui da Manense O Costa Rica Que vem De três resultados Não positivos Apesar de jogar melhor Que o adversário Mas a confiança Que eu particularmente tenho É muito grande Que amanhã o Costa Rica Vai fazer uma grande partida E ter o resultado A seu favor Muda Quem entra e quem sai o rio Sai o 18 Entra o 13 Não, acho que entra o 18 E o 13 Eu acho Entrou o 18 e 13 Uhum É isso mesmo É E agora que isso saiu Vamos ver O 13 Sai do zagueiro Porque quem entrou O Fabrício E também o 18 Que é o Pedro Ricardo Pedrão Paulo Tarci Cara Não tem nenhum jogador De Cacilândia melhor Que o Sérgio E eles não colocam o cara Aí Depois vocês puxam A orelha do Técnico do Cacilândia Por lá Klesley e Ricardo São José do Rio Preto Apreciando Esse belo jogo Abraço Klesley Tiago Castro Flávia Bianca Alessandro Silva Sud Menucci Pedro Henrique Camisa 8 Joga muito Kaique Borges Vamos Vitinho Oreia Vamos oreia Vamos oreia Vamos oreia Aí um monte de comentário Oreia 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 Um abraço Obrigado por estar conosco Gente Agora Depois de O treinamento Essa semana foi Foi muito bom Estive hoje Lá no CT Também Conversando Com os jogadores Um forte abraço Para toda a gurizada Estava super animada No dia de hoje Na hora do almoço Estava preparada Para vir amanhã Amanhã a gente vem Muito provavelmente Com o time Muito bem montado Praticamente com a volta De todos os jogadores Inclusive jogadores Que estavam No departamento médico Desde o início Do campeonato Provavelmente jogam amanhã Olha a chegada Mas chegando o Pelé Batou de longe O Cristian acompanhou A bola sai Tiro de meta Vários jogadores Voltando O Macaia 100% O Eliseu Voltando Voltando a campo Talvez ainda não tem Condições de jogo Mas já voltando a campo Já volta a treinar Aí você vê O Tizio E o Fabinho Recuperado O Bruninho Recuperado O Quintanilha Recuperado O Alisson Recuperado O Luizão Em fase final De tratamento Ele e o Marinho Provavelmente Deverão ser Titulares também Amanhã Então O Crack Vem com força máxima Amanhã O Fabinho Faminto Eu tava lá O Fabinho Comeu 3 pratadas De comida e meia Aí se for assim Aí o Kaique É o Crack O Kaique É violento Aí o Fabinho Comeu 5 maçã E 7 bananas Enquanto eu tava lá Eita Rápido Magrinho Mas um Um leão Pra comer Pequenininho Magrinho Mais faminto Mas amanhã eu tenho certeza Que a gente vai ver um espetáculo E fica mais uma vez O convite Todo mundo A partir das 14 horas Aqui pra gente A começar o barulho Começar A torcida Com antecedência Começar a transmissão Com antecedência Olha só Rapaz Agora o Cristian foi corajoso Mas o João também O Leirão veio O Leirão veio pro tudo O João chegou firme Na bola travada A bola sai É tiro de vento Rapaz Só em cima agora Rogério O Rodolfo tá usando Condicionador da sorte No cabelo de boneca dele E esse condicionador da sorte Quando o Rodolfo usa O Crack ganha Aí sim É importado direto Da China Chegou Liberou na alfândega Já está em posse Do goleiro Rodolfo Pra passar o condicionador Da sorte Cauã Manda um beijo Não Manda um abraço Né cara Eu vou mandar A namorada do Matheus Não Abraço Mandar beijo Pra namorada do cara Pô Olha lá Pelé Olha o Crack Costa Rica Vamos fazer o terceiro Ele cortou O Matheus A bola explode Na zaga Vem Matheus Vai levantar a bola na área A bola chega no João Melhor pro Vitinho Vai fazer o Costa Rica Bateu Travou de novo Vai contando Com a sorte E com a coragem Do volante Do Cacilândia Pra salvar Duas vezes A equipe Vermelha e Branca Da seleção De Cacilândia Chegou perigosamente O Crack O Crack Rogério É rapaz Vai chegando A calma né Ramiro Pelé agora Ele tinha uma Uma ótima oportunidade De pegar e chegar Chutando Optou por cortar E nesse corte A bola Acabou batendo no zagueiro Na sobra Foi pros pés Do Vitinho Que bateu no zagueiro É um pouco de calma Uma conversa Mas é o primeiro jogo O time vai se Se alinhando Mas vai chegando bem O Crack Vai fazendo uma boa partida E o Grêmio Empatou com o Caxias O América reduziu E o Sport vai fazer um a zero No central Em Pernambuco Tranquilo a bola Pro Rian Sai jogando com o Matheus O Matheus faz um ótimo Segundo tempo Se o Arthur Foi o nome do primeiro tempo O Matheus vai ser No nome do segundo tempo Hein Rogério Vai jogando bem Consegue fazer uma movimentação boa Quando a bola chega nos pés Tem a visão Pra construir a jogada Então vai indo muito bem Isso Rogério Me permite Se eu tiver errado Me corrija Foi o dedo técnico O Cauê fez um grande primeiro tempo Lateral direito O Matheus tava um pouco sumido Mas com a vinda do Peré Pro lado esquerdo Que o Matheus ganhou companhia E isso deixou um destaque bem grande Pro Matheus né Rogério Sim sim Você vê que tem a movimentação E essa mexida que deu Inclusive dificultou extremamente A vida do Cacilândia Agora no segundo tempo Ramiro Deu pra contar nos dedos De uma mão aqui Quantas vezes o Cacilândia Conseguiu chegar agora no segundo tempo Vai tendo muita dificuldade Acho que um dos lances Que pode dizer Que teve um pouco de perigo Inclusive Foi a última chegada Que o Zagueiro do Costa Rica Acabou acabando a perna Na corrida Mas o atacante também não teve Nem chegaram Nem chegaram Mas foi a última chance E a única Do segundo tempo A mais nítida Então tem dificuldade O Cacilândia Precisa rever depois O treinamento com a equipe Pra pegar e melhorar O condicionamento físico De toda essa gurizada Lembrando Um detalhe importante É começo É começo de 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 Temporada Com essa garotada Eles estão em fase de adaptação Primeiro jogo oficial Nessa situação Então eles todos precisam Realizar um trabalho De condicionamento físico Que vai demorar Até eles pegarem o embalo Sem contar um ponto Crucial Pra a gurizada dessa Jogar nesse campo aqui Esse campo aqui é de um tamanho Dos maiores Do estado do Mato Grosso Do Sol Se não for o maior Exato Pode até tal Do Creca eu sei que tá certinho Não sei se os outros São né Porque parece que a gente vai Nus campos que são Aparentemente são menores Tá Não tem como não Lógico que existe ilusão De ótica Existem várias coisas em virtude Da arquibancada em volta Mas a sensação é que Só o Morenão O Douradão O Carecão Que tem o estádio Com as mesmas dimensões De campo Porque o da Moreninha Parece bem pequeno O do lado de coxinho Parece bem pequeno também Rogério O Soteros O Zarate Parece um pouco menor Lá em Cidrolândia Que foi lá o ano passado Ele era um campo Tireno Que era um campo Muito bom Tá chiando Ele era um campo Muito bom Porém Parecia um pouco menor Sim Bela jogada do Matheus Que rouba a bola Sai jogando por ali Chega a marcação No meio de dois Vai vir o Arthur Tentou fazer a falta Não conseguiu o segundo Que deixou ele Que o Arthur deixou no chão Pra Pelé O João pede a bola E agora o Pelé Errou Solta a bola Pelé Agora Não foi o Arthur não Ele é o 13 Que é o que entrou agora Vou falar o nome dele de novo aqui Ele não tinha aparecido ainda Ele entrou bem Ele entrou justamente No lugar do Arthur Tem o mesmo cabelão do Arthur É o jogador 13 Que é o Fabrício Fez uma bela jogada O Fabrício ali Roubou a bola Deixou dois no chão Mas a bola Sobrou pra ele O Arthur tá em campo ainda Não deu Aquela hora Ele levantou a placa 13 e 18 E não levantou a placa De quem saiu Então Ficou complicado De saber né Eu não sei como é Que os caras Que saíram Sabiam que era eles Não Levanta a bola na área O Cacilândia vai chegando Perigosamente Vai chegar o Dani E agora o Giz Vai dar pênalti Penalidade máxima Marcada para a equipe Do Cacilândia Parece que o Dani Foi só na perna Do jogador do Cacilândia E agora Para deixar Com notas De emoção O jogo Temos um pênalti Marcado Tem uns Meio desesperado Ali na torcida Ramiro Vamos Recapitular aqui Nessa Nessa chegada Mas A gente tem o replay Vamos ver o replay Aqui Na última chegada Eles vão para o lance Agora vai para a jogada Agora dá para ver o replay Olha a chegada O jogador Do 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 Cacilândia Chega E realmente O goleiro do Costa Rica Vai atrasado Na Na jogada E acaba pegando A bola já tinha passado E ele Dá uma batidinha No pé do jogador Do Cacilândia Realmente Pênalti Ótima oportunidade Para o Cacilândia reduzir Partiu o lenço Que bateu O Dani Faz a defesa Olha o rebote Bateu Gol Do comercial Não Do Cacilândia Falei que o uniforme Confunde Gol do Cacilândia E agora Dois a um Gol do Cacilândia No rebote O Dani Ainda fez a defesa Bateu muito mal Na bola O Dani É pequeno Mas Esticou toda a perna Fez a defesa A bola Sobrou ainda Eu não consegui ver Quem fez o gol Rogério Apareceu um monte Vermelhinho Na área E eu ainda fui falar Comercial Em vez de falar Cacilândia Tá dois a um Rogério Vamos ver exatamente O camisa nove Bateu Aí chegou E aqui o nove Tem o nome Não dá pra entender Se é Lennar Lennar Ou se é Lenski Não foi o nove Que fez Não foi o nove Que fez Parece Parece que foi o três Parece que foi o três João Eu tive essa sensação Que foi o João também Rogério Mas não deu pra enxergar Perfeitamente Vem Vitinho Com ela No meio de dois Ele passa Bela jogada Bola levantada na área Buscando o Pelé O Pelé rápido Assume A frente do jogador Fica com a bola Matheus Bola cruzada Olha o Costa aí Que vai fazer Vitinho O João Eduardo Não foi de cabeça O Vitinho Mergulhou nela Com os pés Mas Desperdiça Mais uma chance Foi o oito Então Que é o jogador Cauã Que fez o gol Do 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 Castilândia Do comercial Também conhecido Como Castilândia Falei Confundi Legal o uniforme Costa Rica Devia ter matado O jogo Agora Dá notas Notas de Dramaticidade Para o final da partida Olha lá João Vai procurar o Vitinho Rasga a zaga Do Castilândia João com ela De novo O João tenta o passe No Vitinho No Vitinho A bola chega Mascada Para ele O Vitinho Abre para o Cauê Vem Cauê Vai cruzando a área A bola A bola vai sobrar Para o Pelé Aqui de vídeo Vem Cristian Faz a defesa E agora E agora ele vai dar foto Do Pelé Os ânimos É 14 Como Dourados de novo Aquedão Aquedão Anesse A câmera tem um negócio Que enquadra Eu estava tentando entender O que era Mas é a tecnologia Falta por ali Vitinho Vem de perna esquerda Pedro de perna direita Falta frontal Bem no centro do campo Cristian preocupado Barreira armada Pelo lado esquerdo Vai deixando a possibilidade Melhor Para quem bate de direita Mas de esquerda Também cabe ali Eu acho que vem o Pedro Partiu o Pedro Bateu Olha o gol Meu Deus do céu Aí a sorte dos goleiros Que jogam contra o Costa Rica Surge né Rogério O Dida toma aquele peru Lá no jogo E depois fecha o gol O goleiro daqui da hora Nesse salva O do comercial O Breno Salva A bola bateu na trave Nas costas do goleiro E foi para fora Inacreditável Olha o replay Para quem for assistir agora Rever aí Foi o final do lance Olha o replay novamente Para a batida Vamos ver se vai dar tempo Vai bater ela Bate sai Vamos para a jogada Olha lá o Pedro Bola na área Bringa por ela E ela vai sair em tiro de meta A bola o Pedro bateu bem A bola o goleiro já tinha ido Encobriu o goleiro O goleiro A bola bate na trave Bate nas costas do goleiro E sai para esse canteio Qual que era a chance De isso acontecer Uma em um milhão Cara não tem Como que bate Não entra Tinha tudo para entrar a bola Bate nas costas E sai Olha o crack Olha o Costa Rica Agora bora enfiada Para o Vitinho Vitinho O Vitinho tem essa responsabilidade De carregar Ele que estava treinando No profissional Tem mais experiência E agora a falta Em cima do Vitinho Para mim foi pênalti Rogério Foi dentro da área Ué Se ele deu a falta Foi pênalti Porque foi dentro da área Ele deu falta do Vitinho Só se ele deu falta do Vitinho Aí o juiz endoidou Vamos ver aqui novamente Não Está maluco Se ele deu Foi Não Ele deu falta para o Costa Rica Então é pênalti A falta O ponto lá Pode ver Pé do Vitinho Muito dentro da área Muito dentro da área Muito dentro da área Olha a jogada aí Impressionante É ridículo Olha lá Erro ridículo Vamos voltar o replay aí O Vitinho está com o corpo inteiro Dentro do campo Dentro da área Só olhar Olha lá Muito dentro do campo E além disso Eles levantaram Parou E não deu continuidade Na jogada Tinha que ter parado depois A bola foi parar no fundo da rede Erra Não marca o pênalti Erra, erra, erra E ainda cancela uma jogada Que poderia ter sido finalizada em gol Errou três vezes no lance só Parabéns, viu? E agora segura Puxa a camisa O juiz manda seguir Vitinho com ela A falta em cima do Pedro O Juiz não deixou passar O Vitinho carrega Vem pro Matheus Matheus Dá o tapa Buscando o Pelé Pro Matheus de novo O Matheus passa no meio de dois O Pelé chega brigando Rasga dali A bola chega no número treze Que é o Fabrício Bateu de longe E a bola passa por cima do gol Cara, chutou Chutou longe Mas eu acho que é isso, cara Chutou, né, Rogério? Chutou A gente tá com Com uma leva de Parece que a galera tem medo de chutar, cara E foi no chute desse Que o Arthur fez o golaço, né? É Pegue e tenta o chute Fez um gol de chute aqui o Crack Nossa, agora a falta forte Em cima do Vitinho Cartão amarelo Para o defensor Do Cacilão, Diego Levantou Vitinho Você sabe qual que é a situação, o Ramiro? O Vitinho, bem na hora que ele caiu Olha lá O marcador chega E chuta ele ainda No rosto No rosto, cara Olha lá Vou puxar ele novamente Saiu o assistente lá Um derruba E o outro chega com o pé por cima E ele bate o pé no rosto Que tenha chamado pro cartão vermelho, viu, Rogério? A chegada atrasada do outro Bateu com o pé no rosto O Bandeirinha em cima do lance lá Comeu o barriga E o Vitinho Comeu o barriga o Bandeirinha lá Bola levantando na área Chega o Costa Rica Ninguém cabeceia O Pelé vai brigar por ela E a bola vai sair em tiro de meta 2x1 ao placar O Costa Rica Fez dois no primeiro tempo Tomou um no segundo Placar que ainda é bom pro Costa Rica Mas é o placar perigoso Que o Rogério sempre fala, né? É E a gente fica mais apertado ainda, né? Falamos no começo Quem tem um não tem nada Quem tem dois não tem nada E aí agora a gente Literalmente tem um O Castilândia Apesar de não estar conseguindo chegar No campo de defesa do Costa Rica Meu irmão, qualquer momento Pode alçar uma bola ali Um resvalo Sobrar no pé do atacante Um chute E mandar pro fundo da rede Então o Costa Rica Precisa se posicionar melhor Precisa ter Mais postura Na hora das finalizações Infelizmente errou muito gol O goleiro do Do Castilândia também fez defesa E teve sorte Mas tem que finalizar Fora o erro do juiz ali Os erros, né? Que erro Pra você ver, Rogério Como que o tal do placar De dois a zero é perigoso O Atlético Mineiro Ia vencer no América Lá no Independência Pro placar de dois a zero O Coelho empatou Com o Galo Dois a dois Lá ainda tem jogo ainda Dois a dois Lá Aqui dois a um Tomara que não venha empate Costa Rica ainda pode parar Mais uma vez o jogo E fazer mais duas substituições Ainda, Rogério Bola levantada na área A bola fica no setor defensivo Que chuta pra frente Desesperadamente E agora Nossa, assim, ó A bola foi pra cima Não foi pro lado, não O Matheus que salvou A vida do zagueiro ali Arredondando tudo Por ali, viu, Rogério E sobrou um pé pro Matheus Sobrou um pé pro Pedro E a arbitragem Tá deixando o palco cantar, viu, Rogério Tem dois do Costa Rica sentindo É, o Equipe do Castilândia Terra, Miro Que já fez aí, pelo menos Teve a falta do Do pênalti Aquela chegada que acabou Atropelando o Vitinho no chão Que bateu o rosto Na perna do jogador Depois de ter sido derrubado Né, então Teve pelo menos Mais duas faltas consecutivas E aí também já é o ponto Tá, a falta foi dura Não, a falta não foi dura Mais uma, duas Pênalti Uma, duas, três Quatro Falta consecutiva O time vai fazendo falta Não vai tendo uma penalização É por assim, vamos fazer falta Falta Vamos fazer falta, vamos parar a jogada Falta que faltou também Falar nisso Você vê como que prejudica Lá em Castilândia Lá em Aquidauana O Califórnia fez uma paulada de falta Não tomou cartão E daí pôde fazer milhares de falta Lá Vai fazendo falta Você para o jogo Você evita Contra-ataque da equipe adversária E se o juiz não tem a postura De visualizar isso Ó, o jogo tá sendo parado Na base da falta Aí o time vai fazendo falta Então tem que ter Uma postura E uma visualização boa Por parte do juiz Pra pegar e evitar Que isso aconteça Porque se toda hora Que poder parar a jogada No contra-ataque Vai fazer falta Vai mexer o Costa Rica Vai sair o Pedro Que tá no chão Machucado Já vi a placa número 8 Lá Na mão do assistente E também vai sair Vamos ver quem vai Parece que vem duas Não, vem uma só É o Pedro que vai sair Vai entrar o menino Grande lá, hein, Rogério Molecote lá é grande A tendência é que seja O Wesley Vamos ver se é isso mesmo Um abraço pra todo o pessoal Lá de São José do Rio Preto Também a terra Em que meus sobrinhos moram lá O Erencio O Vitor Hugo Um abraço pra todo mundo Lá de São José do Rio Preto Cidade maravilhosa, hein, Ramiro Eu gosto de São José do Rio Preto Também gosto de São José do Rio Preto Uma ótima cidade Uma avenida muito bonita A gente sempre comenta A gente sempre comenta Nas viagens A cidade que a gente Não quer morar Lógico, não falaremos Mas é uma cidade Que eu tenho vontade De morar ali Já comentei Já tive uma proposta De trabalho Lá em São José do Rio Preto Pra trabalhar na minha área Em comunicação Mas já tem um projeto legal Pra ser feito aqui em Costa Rica Acabei dispensando Mas São José do Rio Preto Com certeza seria Uma cidade que eu moraria Abraço pra todo mundo de lá Saiu o jogador número 8 Que é o Pedro Pra entrada do 16 Que é o Kesley Você vê A gente passa A cidade que Deus me ajudasse Não queria morar aqui não Outra nessa cidade Também não queria morar não Só que a única Buritico Puc falou Nós não queremos que o Garcia Mora aqui não Foi a revanche da cidade A cidade que falou Nós não queremos o Garcia aqui não O Garcia soltou uma besta De cinco caudas Lá em Buritico Puc Tá fazendo Brincadeiras à parte A gente Temos mais sinceros sentimentos De De melhorias Lá pra população de Buritico Puc Em relação a essa situação De estado de calamidade pública O Garcia Meu amigo Garcia Parece que entrou o Regis ali Com a vinte e cinco O Regis é vinte e seis Vamos dar uma olhada aqui Parece que o Regis Tá em campo Não Tem o vinte e cinco Em campo Rogério E nem tem o vinte e cinco Na escalação Pra ficar bom Tá Tem o dezenove Daniel Vinte e dois Gabriel Vinte e três Caos É o que tá escrito aqui Pelo menos Caos Que deve ser Cauê E vinte e seis Sérgio Mas o vinte e cinco Não tá na Na súmula Aqui pra gente É o Que a gente enfrenta direto O nome não é O nome tá invertido A informação Que o goleiro é um E é o outro Daí você fala O jogo inteirinho Que é um Aí vem o cara É o goleiro é outro Mas só que É o que Que chega pra gente aqui Por enquanto Vamos vencendo aí Tomara que a gente Finalize aqui A partida Com a vitória Do Costa Rica Em cima do Cacilândia Olha a chegada Olha lá o gol Christian 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 vai sendo O melhor nome da partida Rogério Verdade seja dito O goleiro do 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 Cacilândia Brincadeira Melhor jogador da partida Salvou no mínimo Três ou quatro Que isso Cartão juiz Não tem Arbitragem fraca Hein Rogério Olha a chegada O Christian Muito bem posicionado As vezes o cara Fala assim Pô mas o O cara cabeceou em cima Do goleiro Mas o posicionamento Do goleiro É O cara cabeceou em cima Do goleiro Do goleiro Que tava no lugar certo Na hora certa Exatamente A postura A defesaça do Christian Muito bem Muito bem mesmo Na Aí no time do Cacilândia Hoje salvando Eles tomaram o goleado Do Cacilândia Já por conta Dos acréscimos Por mim se quiser Pode acabar a juizão Acaba a juizão Plane Tira Olha lá O que que eu falei 44 jogados Já passou quatro Não levantou placa Aquilo de sempre Já acabou o juizão Aí ó Pressão Os últimos minutos Vai o O Cacilândia pra cima Cara A gente falou Tem que ter postura Tem que manter Um Um ciclo De evolução Pra cima Da equipe adversária Pra tentar fazer o gol E matar o jogo Tá dois a um Jogou bem O jogo inteiro Mas numa dessas aí Sobra uma bola Espirra A zaga Dá um erro E acaba Tomando o gol Infelizmente Até foi A gente acabou tomando Um gol lá Os 39 do segundo tempo No profissional Então Esse cuidado aí Principalmente agora Acho que é importante O Chiquinho pegar E alinhar E falar assim Gente Trancou Fechou a casinha Não vamos abrir espaço E não vamos permitir A chegada do adversário Tem que trancar a casinha Tá Tá vencendo Dois a um Mantenha a postura Posiciona o time Um pouco mais pra frente Ali pra não permitir O avanço do adversário O Juizão tá sem relógio Te avisa que o tempo acabou Chega Juizão Chega E dá-lhe falta Quantas faltas saíram Pode tudo Viu Rogério Quantas faltas saíram Do Costa Rica Durante esse período Aqui de jogo E quantas do comercial Saíram Do Cacilândia Agora você caiu Do uniforme Agora eu que Tô te falando É o uniforme vermelho A gente olha Do Cacilândia saíram Pelo menos umas oito Faltam só agora No final Contra uma do Costa Rica Uma cara E o Juiz não toma atitude Não dá um amarelo Não chama E pega e fala Parou as faltas Parou Senão vou ter que pegar E dar cartão Lembrava O cartão não é só Pra penalizar também Em relação a falta duro O cartão é pra orientar Tem que ter jogo É o excesso E o Rodízio também Pode dar cartão amarelo E já vamos Vamos a 46 e 40 O jogo já acabou O Juizão continua Como diria o pessoal Lá da Sem Futuro Ele que fala Dando uns toquinhos Bola na Moringa Polinesse Alemã Vai dando um soquinho Na voz E quando sai o gol Ele fala Foi, 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 foi Ele Lembrando que lá Na Sem Futuro O Real Matismo Bateu o PSI Peguei sua irmã Nos pênaltis Dormiu com boas Aqui o Ramiro Mas é O nome dos dois Tipo mesmo PSI PSI Peguei sua irmã É o símbolo do Paris Saint Germain Só que em vez de ser PSG É PSI Peguei sua irmã E o outro É o Real Matismo Um abraço aí Para o pessoal O Paulo Tarsi Está revoltado A Silândia Traz jogador de fora E não Bota jogar Um abraço Para o Sr. Iturroque Passando ali também Nossa Senhora Falou Ito Amanhã Passar no RH Que fique longe Não Mas Quem nós chamamos ali É Passar no RH Nós Ah tá Sim, sim Uma olhadinha No diário oficial Débora Muraite O goleiro do Castilândia Está salvando o time Está mesmo Débora Jogou muito O goleiro do Castilândia Tiago Castro Mais um lançamento Matheus Que poderia virar Em uma assistência Gabriela Vireira Os narradores Narram Uns times Só tem dois Aí dentro De campo De campo Amigo Mais ou menos Os dois Que estão pegando na bola Viu Só para você Para saber É brabo de assistir De narrar Ele já está falando Do nome Do comercial É por causa Da cor do uniforme Não está feliz Com 48 e 30 Discutando um desaforo De Blá 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 Termina o jogo 2 a 1 Vitória Do Costa Rica Em cima do Castilândia Uma vitória Maiúscula O Crec Foi muito melhor O goleiro O goleiro Christian Foi o nome Do jogo Salvou de 3 a 4 Bolas Muito importante Se não o Crec Teria saído Com uma sonora goleada Christian Para você Nota 0 De tão bom Que você foi Porque nós É torcida Do Costa Rica O Christian foi bem Para caramba Nota 10 Para o Christian Se não fosse ele Tinha sido Um 6 5 para cima Tá O goleiro Christian Costa Rica Que fez um pênalti Acabou pegando Mais aí no rebote Aí no rebote No rebote Tem que ter um Faltou velocidade Foi mais rápido O time do Também Para você ver Nem foi o cara Que fez o gol Que bateu o pênalti Que fez o gol É que o Cauã Foi rápido Chegou lá na cara do gol Para poder fazer o gol Então faltou aí também Um pouquinho De agilidade da zaga Mas Como a gente disse Ramiro Fazer uma análise final Para você estar encerrando A equipe No seu primeiro confronto De temporada Aqui pelo estadual Sobre 16 de 2023 Achei que jogou Bem a equipe Tem os Os detalhes A serem Consertados Porém Acredito que teve Uma desenvoltura Muito boa A equipe do Costa Rica Tiquinho vai agora Conversar com a equipe Vai fazer uns ajustes Zaga Eu achei que foi muito bem Deu uma sorte Naquela jogada Que o goleiro Acabou fazendo falta Na bola aérea Conseguiu ir muito bem também Não teve Que eu me recordei Nenhuma cabeceada Para Para o goleiro do Crec O toque de bola O toque de bola Está legal E o ataque Está precisando Ter um pouquinho Mais de calma Um pouquinho mais De divisão Para pegar e mandar A bola para o fundo Do gol E logicamente Nesse contexto Desses ajustes Que podem ser Que podem ser feitos Para conseguir fazer o gol A gente não pode tirar O crédito E nem o mérito Do goleiro do Cacilândia Que foi sim Muito bem Fez pelo menos Quatro defesas Que poderiam ter aumentado O placar E ele fez uma Uma partida Com certeza Fenomenal Parabéns ao goleiro Do Cacilândia Pela partida E toda agorizada Pela partida A gente vai ver eles Melhorar com certeza E vai ter A satisfação De poder estar fazendo Mais um jogo Durante os próximos dias Ramiro Agradecer Já para a gente encerrar A todos os nossos Patrocinadores Que possibilitam A CrecTV Está trazendo Aqui as informações Do futebol Um abraço Para todo o pessoal Do município de Costa Rica Uma cidade para todos Em nome do prefeito Cleverson E também do vice-prefeito Rony Cota A Câmara Municipal De Vereadores Em nome do vereador Ailton Amorim A Funda Esporte E também Ao governo De Mato Grosso do Sul Em nome Do governador Eduardo Ridel Está bom Ramiro? Abraço aí para todos vocês Não se esquecendo Patrocinem A CrecTV Patrocinem As transmissões Da base Do Crec Que eu tenho certeza Que você vai ajudar Não só levar esporte Mas também Ajudando A formar cidadãos E incentivar Essa galera A querer praticar Cada vez mais esporte Forte abraço Para todos vocês Valeu Ramiro Obrigado Bom trabalho Obrigado Garcia Valeu aí pela parceria Rogério Vamos encerrando Vamos encerrando a nossa transmissão Aqui na CrecTV Torcemos juntos com você Empurrando Cobra do Norte Empurrando a Cobra Por todo o Brasil 193 Chama a ambulância Vai para o hospital Que você não está muito bem Só para avisar Um grande abraço Só para finalizar E você mandar um abraço Ramiro Pessoal Amanhã Olha aqui para mim Amanhã Vamos lotar o estádio aqui Que eu tenho certeza Que amanhã vai ser um dia De muita alegria Olha ali para o Rogério A torcida Não tem uma em você Ah tem uma em você também Tem você também Tem duas Ah isso Então olhe para o Rogério Duas vezes Olha aqui Que amanhã A gente precisa da torcida Do Costa Rica De toda a região aqui Para a gente Voltar a jogar em casa E ter esse retrospecto Maravilhoso Que é jogando aqui Dentro de casa Metendo gol E passando aí Pela primeira vez Para as semifinais Espero vocês Desafio lançado hein Rogério Desafio mil Mil Amanhã é mil Mil pessoas amanhã Mil pessoas amanhã Eu tenho certeza Que a gente vai bater E vai tremer o Laertão aqui Valeu gente Um abraço Convide o coleguinha Convide o coleguinha Para vir Convide o vizinho Amante Cachorro O papagaio Vamos colocar mil pessoas aqui Porque o Aquidauana Já começa com 100 Se vir os 350 que vem A torcida do Aquidauana Vai fazer barulho Vamos mostrar para eles Que a nossa torcida Também é bonita Ok Um grande abraço Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Tchau tchau A Cobra do Norte Do meu coração Uma equipe que não se entrega Sabe bem o que a torcida quer Orgulho da nossa gente É bola na rede Venha quem vier No peito, na bola, na raça É o creque em campo O nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a cobra do norte Do meu coração No peito, na bola, na raça É o creque em campo O nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte É a Cobra do Norte É a Cobra do Norte Do meu coração Sou a defesa Uma muralha Atacante Que faz gol O time que vai pra cima Sou azul e branco Sou o creque Sou O peito, na bola, na raça É o creque em campo O nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração No peito, na bola, na raça É o creque em campo O nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o azul e branco Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o creque em campo O nosso campeão O nosso campeão É o conhecimento O nosso campeão É o creque em campo O céu É o Creque em campo O nosso campeão O掃 doutor É o creque em campo É o Hulk É o Sea É o攻 É belo